E ligar o bagulho? Vocês já pegaram a visão? Temos um lançador, mano Vai lá, Reixos, pula nele Meu Deus! Eu acabei de isolar meu filho, não Deixa eu ir atrás dele Meu Deus! Ok, ok, ok Você está pronto? Eu vou apenas atrás Sim, exatamente É melhor se você não tiver o paraglider na sua mão 3, 2, 1, atrás Olha o contado, não fica Não fica Eu quero mais A gente vai mais E tira A gente vai ter Eu vou fazer Então Eu vou fazer